Quem não quer fazer um bom negócio, sonhando, de repente, realizando o sonho de ter o seu próprio imóvel? Nós viemos aqui até a Gardela Imóveis. Eu vou conversar com o Nardir Stephens, que está aqui comigo, para falar um pouco a respeito do seu empreendimento na cidade de Estrela, aqui no Rio Grande do Sul. Tudo bem, Nardir? Olá, Jorge. Tudo bem? Obrigado pela acolhida aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito da sua trajetória aqui, pessoa muito conhecida na cidade de Estrela. Olha, Jorge, a gente começou no comércio, nos anos de 90, como mini-mercado no distrito interior de Estrela. Depois eu vim para o município, concorri a vereador, onde tive êxito, me elegi, e atuei ainda durante dois anos como assessor em Porto Alegre. de volta para a Estrela e tentei um desafio de começar uma coisa diferente. uma imobiliária própria, trabalhando, sim, como compra e venda de imóveis. E avaliação, né? Mas o foco, sim, é vendas, né? A gente trabalha com venda de imóveis como casas, casas geminadas, sobrado, tem área rural também, sítios, apartamentos. Então, são N produtos que a gente pode oferecer ao nosso cliente. Você é formado em gestão pública. Isso ajuda também para poder trabalhar e colocar em prática esse novo empreendimento? Com certeza. Na época de secretário, eu senti necessidade de a gente se aperfeiçoar mais. A gente sempre tem, não pode parar, né? O aperfeiçoamento da pessoa, do ser humano, é necessário sempre, né? A gente tem que ir sempre inovando, que nem agora a gente vê que a gente precisa sempre mais, né? E como essa área do setor imobiliário exige muito, a gente também tem que procurar cursos novos, né? E, felizmente, está dando certo, estou feliz, sou bem recebida na minha cidade, né? Estrela, né? Uma cidade para viver bem, assim, uma cidade que acolhe as pessoas, né? E a gente espera, assim, que continue assim, né? Que a comunidade acredita no meu trabalho, no meu potencial. A gente está vendo uma imagem de fundo aqui, nosso telespectador deve estar percebendo. Esse é um espaço para te poder receber os teus clientes. Com certeza. Essa é a novidade para o mês de junho, para Gardela Imóveis, que a gente está registrando como empresa. E vamos, sim, oferecer com mais qualidade um espaço para atender nosso cliente, onde ele possa vir e a gente sentar e conversar e fechar seu negócio. Nós queremos falar um pouco mais sobre a Gardela Imóveis, mas, é claro, vamos deixar isso para o nosso próximo programa. Vamos saber um pouco desses imóveis que estão aqui sendo comercializados, o trabalho que é realizado pela Gardela Imóveis, financiamento, assessoria, enfim, tudo para facilitar a sua vida na hora de você ter o seu próprio imóvel. Portanto, obrigado por enquanto. Voltamos no próximo programa. Está bom, Nardir? Está bom. Excelente. Nardir, Stephens, Gardela Imóveis e Estrela Rio Grande do Sul estará conosco no próximo programa Cidades do Sul.